Música A quinta turma do STJ decidiu que o juiz pode negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes, mães de filhos pequenos ou com deficiência, caso entenda que está diante de uma situação excepcional A decisão foi tomada no julgamento de dois abescorpos A defesa alegava que as mulheres teriam direito à prisão domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal O dispositivo estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando a pessoa for maior de 80 anos, tiver doença grave, for imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos ou com deficiência, gestante, mulher com filho menor de 12 anos ou no caso do homem, quando ele for o único responsável pelo menor Os ministros entenderam que o benefício pode ser negado em situações excepcionais mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.769 de 2018 A norma alterou o Código de Processo Penal e fixou apenas duas ressalvas ao regime de prisão domiciliar A mulher não pode ter cometido crime violento ou grave ameaça a terceiros, nem contra o filho ou dependente Esse advogado ressalta, o principal objetivo da lei é a proteção da criança A lei, ela veio para dar um benefício, mas esse benefício ele visa a criação da criança, a melhoria da conduta social da criança, não só da mãe É a melhoria da conduta social da criança Então nós temos sim sobrepesar se essa mãe, estando em casa, vai realmente cuidar da criança E se essa mãe realmente vai buscar o bem social da criança Música 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 Música